Fala família, tudo bom? Antes de começar esse vídeo, gostaria de convidá-los a me seguir lá no Instagram Onde eu todos os dias posto promoções dos meus patrocinadores, que vai desde capacete até motocicleta Então me sigam lá, arroba Chico Sepúlveda no Instagram Além disso, participem das rifas, vale a pena galera, tem rifa a partir de 10 reais Acho que é de 5 reais, tem rifa de 5 reais Então vale a pena participar das minhas rifas, tem moto usada, tem moto zero quilômetro, capacete, kit motovlog Acesse lá, www.chicosepúlveda.com.br Bom pessoal, ele estava desatento, eu dei um susto também Então pessoal, deixa eu bater um papo rápido aqui com vocês Sobre as motos que eu indico, que eu irei indicar em 2020 Uma continuação daquele vídeo Porque eu percebi que muitas pessoas ficaram chateadas Porque eu não indiquei algumas motocicletas Que eu sempre falo aqui, é o que eu indico Motos que eu fiz muita propaganda também Que eu fiquei muito entusiasmado Motos que eu uso A exemplo da Afra Citycom E eu preciso fazer algumas observações sobre esse vídeo Teve alguns inscritos queridos que mandaram Poxa, você fala tanto da Apache RTR200 Indica Fez propaganda Na realidade eu não fiz propaganda Não foi uma propaganda, foi um review E um test ride Eu fui um dos primeiros a fazer isso aqui no Brasil E fiquei muito entusiasmado mesmo E aí ele disse Pô, você faz a propaganda da Apache RTR e não indica em 2020 Outras pessoas perguntaram Você não indica a XRE? Pô, e a Veistron? E as scooters? Scooters Você não vai indicar as scooters? Agora eu fiz uma frenagem Combinada, viu galera? Rapidinho aqui pra poder liberar ele Porque ele já tava pedindo essa passagem Eu tinha que parar Então eu fiz combinada Eu fiz a frenagem com o dianteiro e o traseiro juntos Então deixa eu falar aqui pra vocês galera Tem várias motos que eu indico Aliás Eu indico praticamente todas as motos São poucas as motos que eu digo assim Olha, não vá que é barril Vocês sabem as motos que eu não indico Que são as CB300 As de motor 300 cilindradas Abaixo de 2016 Eu não indico Nem a XRE Nem a CB300 A CB300 eu não indico nenhuma Mas XRE abaixo de 2016 eu não indico Mas não quer dizer que eu não vai indicar A XRE 2018 Ah, mas por que você não indica a 2016? Porque eu confio plenamente na 18 A partir da 2016 já tá beleza Já resolve Mas eu só indico a partir da 2018 E a 2019 Eu indico mesmo Só que aí eu vou Eu vou citar mais uma moto que eu indico A própria Apache RTR da DAFRA RTR 200 Indico Claro que eu indico Outra moto que eu não comentei Que eu sou apaixonado Vestron Todas as Vestron eu indico SV650 indico Aí tem uma galera Ah, não falou da morta-viva Não falou em nenhuma moto da Suzuki Eu indico todas Quer ver uma moto que eu digo que é bomba Não vá É a Bolt 250 Não vá nunca naquela moto Aí você indica a Shinerai Indico Phoenix A Jet Jet Plus Indico Já fiz teste dessas motos Ah, tio Chico Como assim você indica a Shinerai? Indico Cinquentinha Mas a moto é uma porcaria Não é O acabamento não é essas coisas É um acabamento bem inferior Mas a moto é boa A moto ela aguenta o tranco Ela aguenta o trabalho E aí galera Vamos pensar o seguinte Quando eu No vídeo que eu fiz Ah, outra A Z400 Pô, tio Chico Você não indica a Z400 Que você falou tão bem? Indico galera Claro que eu indico a Ninja 400 Só que galera Aquele vídeo ali Eu falei das motos Que realmente eu indico Em diversas situações E sem restrições Sem muito si Contudo, todavia Talvez eu tenha até me passado Quando eu cito a Chopper Road E a DK150 Eu acho que eu deveria Até ter feito essa ressalva Por quê? Aí vamos lá Essas motos Como a DK e a Chopper Elas não tem concessionária Em todo o país Assim também como A gente tem algumas Algumas regiões Que não tem Yamaha Onde você acha Em todo lugar Mas só que Cada vez mais A JTZ Tá ampliando a rede Das Das audio Tanto o DK Quanto o Chopper Quanto o Chopper Então muitas pessoas No Sudeste Já tem acesso E é uma ótima opção Para a galera do Sudeste Visto que Por exemplo São Paulo O índice de roubo É absurdo E muitos trabalhadores Precisam ter uma motocicleta Para se deslocar E não querem comprar E não querem comprar uma CG Porque corre risco De ser assaltado Ou até mesmo A Factor Então qual a opção? Pegar uma Chopper Road Agora vamos lá Por que que eu não indiquei Naquele vídeo Por que que eu não citei A Apache RTR Porque a Dafra Não está Em muitas cidades Em muitas regiões Então não é que eu não indico Porque eu não gosto Porque vai dar problema B.O. Não é isso não galera É porque é uma moto Mais difícil de você achar A Apache RTR Porque não tem Dafra A Dafra está Cada vez mais reduzida No país A participação da Dafra Só por isso Não é porque Ah você não vai achar peça É horrível Não Porque tem muitos condicionais Para você ter uma Apache RTR É ruim? Não Dá para comprar? Dá Só que existem condicionais Então quando Surge uma pergunta De um inscrito E aí fala Poxa tio Chico Uma Apache RTR Ou uma Factor 150 A minha situação Que eu uso na cidade Eu preciso de uma moto confiável Eu preciso ter deslocamento E aqui não tem Dafra Na minha cidade Eu vou falar Pô cara Não tem nem dúvida Vai de facto a 150 Ou fez a 150 Então vocês entendem? É uma questão de De Condicionais São esses condicionais Vamos lá Z400 Você não indica Tio Chico? Claro que eu indico A moto é excelente Só que tem um condicional Depende do bolso do cara Depende se ele vai ter condição De manter Depende se vai ter Kawasaki na cidade dele Ah mesmo se não tiver Vale a pena? Poxa depende 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 do bolso do cara É uma moto já mais cara Tem que ter um investimento maior Quando eu falei da VSX300 Por exemplo Eu disse olha É É uma moto mais cara Já fiz em vários Já Já recomendei vários vídeos Mas eu também cito Olha é mais cara a moto A manutenção é mais cara Vamos lá Outra que eu falei XRE Vamos lá Ah porque trinca Não, não trinca Não tem nada a ver porque trinca A moto é excelente Recentemente indiquei uma XRE Para um inscrito Que quer ter uma moto confortável Para viajar Com garupa Para uso urbano Indico Claro que eu indico Ela acaba sendo a moto Muito mais interessante Para quem quer viajar E usar na cidade Do que a Lander A Lander Ela é uma moto Estritamente urbana Ela não é uma moto Para viagem Ela não é legal Para viagem A XRE é Então Por que você não indicou Porque ela é cara A XRE é cara Você paga Em algumas regiões Você paga até 22 mil Numa XRE Pô galera 22 paus 23 paus É muita grana Para uma moto Que não vale isso Por isso Que eu não indiquei Naquele vídeo Naquele vídeo Outra coisa Seguro da XRE É muito caro Dependendo da região Mas também Acho que é Uma moto supervisada Em todo o país Então Vocês entendem Que não é porque Eu não citei a moto Naquele vídeo Que a moto não é boa Ou que eu não vou Indicar Claro que eu vou indicar Galera Tem muita moto boa Inclusive Essas que eu falei Para vocês Tá certo Eu quero deixar bem claro Ah Vamos Vamos falar aqui De outras motos Que eu não havia citado As scooters Não citei Nenhuma scooter Por que? Galera Quando eu falo Com os iniciantes Com Quem está começando No motociclismo Vocês sabem muito bem Que eu não Eu não sou muito De recomendar Scooter Para quem está começando Não é que eu não gosto De scooter Mas é que eu acho Que causa um vício Para quem está começando Um vício péssimo Que é de não passar marcha Quando a pessoa Quer subir a cilindrada Acaba Tendo esse problema De ter que reaprender A passar marcha E algumas pessoas Têm uma dificuldade tremenda Por que? Ficou viciado Em só acelerar E perde a capacidade De passar marcha Esquece Né? E atrapalha Acaba se atrapalhando E tendo problemas Com a ciclística da moto Então por isso Que eu não recomendo Scooter Para quem está começando Mas recomendo Quais scooters? Todas Da Honda Tá? Todas da Yamaha Todas da Da Kinko PCX Ó, vamos lá PCX da Honda Indico pra caramba A N-Max Indico pra caramba A própria Citicon Excelente Vocês sabem Eu uso essa moto Todo dia A Downtown Da Kinko Já fiz vídeo Com todas elas Inclusive Me apaixonei Por todas Então galera É Só queria deixar Claro pra vocês Fazendo Esse adendo Aqui Esse vídeo É Que não é Porque eu não citei A motocicleta Que ela não é boa Ou porque eu acho Que ela não vale a pena Não é isso Essas motocicletas Que eu não citei Até porque o vídeo Eu não podia fazer um vídeo Tão longo assim Eu tô tentando fazer vídeos Mais curtos Mas essas que eu não citei Elas entram em alguns Condicionais Que dependem muito Da situação de cada um De vocês Por isso que eu peço Se você quer mandar uma pergunta Manda pro Falecom Arroba Chico Sepulveda .com.br E eu vou responder A tua pergunta E aí você me fala Qual a tua dúvida E além disso Me fala Qual a sua A utilização da moto Você vai me falar Teu peso A altura A idade Qual o propósito Quando eu digo O propósito que você vai usar a moto É pra trabalho É pra Deslocamento É pra viagem É importante que você me diga Onde você mora Teu peso A tua altura A tua idade Tudo isso faz diferença Então se você tem dúvida Quer Quer mandar uma mensagem Aqui pro canal Pra poder ler E tirar a sua dúvida Manda Falecom Arroba Chico Sepulveda .com.br Tá bom Muito obrigado A todo mundo que comentou Lá no vídeo Eu me sinto muito lisonjeado Porque eu vejo que vocês Confiam muito na minha opinião Tá certo Eu vejo isso como positivo Tá bom Mas eu precisava fazer esse vídeo Aqui pra poder Complementá-lo Complementar aquele vídeo anterior Tá bom Um beijo pra vocês Não esqueçam Dá o joinha Vocês ajudam demais Então dá o joinha Aqui nesse vídeo Ajuda demais Pra Pra dar relevância Se você não é inscrito Muitas pessoas Que assistem o canal Não são inscritos Então se inscreve Clica aí No inscreva-se E aproveita Você que já é inscrito Clica também No maldito sininho Pra que você receba As notificações Dos meus vídeos Beijo Ah Me segue lá no Instagram Beijão Arroba Chico Sepulveda Até amanhã Tchau